Senhor Jean, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que o Senhor chegou ao Ministério Mudança de Vida, pegou a palavra como deveria, colocou em prática quais foram as libertações, os milagres, as mudanças que aconteceram na vida do Senhor. Pastor, eu tenho 20 anos. Ao longo desses meus 20 anos, pastor, eu estou começando a viver feliz agora. Eu tenho passado meio nas trevas. Decorrente das minhas atitudes, eu praticava o mal constantemente, eu acabei sendo preso. Mas, aquele tempo que eu passei no local, pastor, embora eu conheci a palavra, eu já conheci o Ministério Mudança de Vida. Cinco anos atrás, mas aquele tempo eu sonhei só por ir mesmo. Só para estar ao lado da minha mãe. Mas não queria nada sólido, nada firme com Deus. Eu fui passando por tempos e tempos, aonde aquilo eu queria mais. Eu necessitava mais daquele mal. Então, chegou uma etapa na minha vida, chegou um tempo, certo? Porque eu falei para Deus, Deus, eu necessito dessa libertação, não aguento mais essa vida. E me entreguei para Deus. Hoje eu me encontro aqui na casa de Deus, buscando a presença dEle cada dia a mais. Tenho sede de Deus. Estou aqui, só tenho que te agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim, em todas as áreas, pastor. Psicologicamente e espiritualmente. E estou aqui para dar o meu testemunho de libertação e agradecer por tudo. Pela direção, pela oportunidade que Deus está me concedendo aqui na casa dEle. A palavra entrou, você entendeu o que precisava mudar, colocou força nisso, mudou. E a pergunta para o senhor é, vale a pena a prática dessa fé viva? Vale a pena se lançar, crer, acreditar e agora, gastar a sua vida dentro de um propósito certo? Sim, pastor. Gratificante isso na presença de Deus. Porque antigamente eu não tinha paz, só tinha trevas. Trevas e hoje, hoje eu tenho felicidade. Paz, hoje eu posso afirmar que Deus colocou risos na minha boca. Eu não tinha isso, pastor. Através da direção, do ensinamento que é pregado no ministério, eu estou tendo um discernimento da sabedoria para lidar com pensamentos, com atitudes. E firme na presença de Deus, eu estou caminhando para o progresso, para o avanço, sempre mais. E agora, um evangelista? Agora, fazendo o curso para se tornar um obreiro? Constantemente no templo, ajuda, organiza, está nos trabalhos. Deus mudou tudo. Você deu condições para Deus. E aquele menino que vivia nas trevas, sem esperança, sem perspectiva, que foi preso pelas suas atitudes, que não tinha nem para si. Hoje, como um evangelista, um futuro obreiro, tem para levar para as pessoas. O que o ministério mudança de vida, diante dessa transformação completa, representa na sua vida? É, pastor, não só na minha vida, mas na vida dos meus familiares, amigos. Certo dia, eu estava vindo para a igreja. Aí, dentro do ônibus, eu encontrei um amigo meu, de passado, sabe, de mundo. Aí, eu tinha um jornalzinho da igreja. Aí, ele falou, Jean, você está indo para onde? Eu falei, eu estou indo para a igreja. Ele falou, Jean, fala a verdade. Eu falei, não, eu estou indo para a igreja. Ele não acreditou. Ele olhou assim para mim e falou, Jean, quem te viu, quem te vê, pastor. Isso me deu uma felicidade, porque eu sou uma nova pessoa. Eu não estou mais nesse caminho, eu estou na presença de Deus. E naquele momento, ao dar aquele jornal da igreja para ele, pastor, eu me senti tão feliz, tão gratificante. Você está levando a palavra, porque eu necessitei. E hoje, eu estou feliz. Ele também está necessitando. Então, por intermédio de mim, Deus está agindo na vida dele. E aquele folheto, eu entreguei para ele com todo amor e carinho, pastor. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, a cada momento, a cada dia. E como o senhor falou, eu estou com esse ponto. Eu sempre quero mais. Hoje, eu sou um evangelista. Estou fazendo um curso para obreiro. E eu quero progredir a cada momento. Eu sou um evangelista. Vou me tornar um obreiro. E Deus vai me capacitar, vai me dar sabedoria para crescer cada vez mais. Porque é felicidade em cima de felicidade, pastor. Que Deus te abençoe muito no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos do Ministério da Mudança de Vida. E estamos aí, graças a Deus, firme e forte a cada dia. Amém. Amém.